Teve que ajudar minha mãe, que meu pai faleceu também, né? Daí a gente teve que ajudar minha mãe na casa. Rosana, tenho 55 anos, tenho quatro filhos, sua avó de seis netos. A gente tinha que, no meu tempo, né? Que eu tive que parar com o meu estudo pra ajudar minha mãe na casa, que meu pai faleceu também, né? Eu trabalho desde os 11 anos, né? E isso veio, daí veio tudo pro conceito, essas coisas. Aí eu gostava muito de jogar bola. Daí eu era muito criticada por ser machinho, né? Aquele tempo lá. Mas joguei, viu? Porque eu fui uma jogadora. Tenho quatro filhos e dois filhos meus é formado. E eu me separei muito novinha. Quando eu separei, a minha filha tinha quatro meses de idade. Eu me considero uma mulher pederosa. Eu me considero um homem novo. Eu me considero um homem novo. Eu me considero um homem novo. Eu sou uma pessoa que eu quis pensar em mim. Obrigado.